A alegria voltou ao Cais de São José de Ribamar. O governo de todos nós, por meio da EMAP, entregou a obra de revitalização e urbanização do Cais da Cidade Balneária. Benefício que vai impulsionar o setor turístico, a economia, além de um local adequado e seguro para o lazer, atividades esportivas e culturais para todas as famílias. Novo Cais de São José de Ribamar. Venha viver essa realidade. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Governo do Maranhão.